A série de pelo menos 20 tornados atingiu a região sudeste dos Estados Unidos e deixou um rastro de destruição e dezenas de mortos. A pequena cidade histórica de Mayfield, no Kentucky, foi completamente destruída. Não sobrou praticamente nada de Mayfield depois da passagem do tornado, o que era uma cidade na noite de sexta-feira, amanheceu em ruínas no sábado. A visão era de quarteirões devastados, árvores arrancadas, prédios reduzidos a escombros e veículos empilhados. O governo do Kentucky, estado mais atingido, disse que o número de mortos pode passar de 100. Com ventos de mais de 300 quilômetros por hora, os tornados percorreram mais de 380 quilômetros e atingiram outros quatro estados, Arkansas, Tennessee, Missouri e Illinois. O número total de vítimas ainda está sendo calculado. O presidente dos Estados Unidos disse que os tornados foram uma tragédia inimaginável e que trabalha com governadores para que as vítimas sejam assistidas da melhor forma possível.